Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver o nosso vídeo, mas deixe já curte, comenta, compartilha aí. Porque graças ao Pai do Céu, cestou e cestou nós estamos fora da zona e tem umas meninas de rosa chegando, hein? Deixa o seu like aí. Bom, né pessoal, time do Botafogo, um time bem limitado, um time bem ruim, mas graças ao Pai Eterno, os três pontos vieram. É os três pontos que a gente precisava, dormimos fora da zona de rebaixamento e no final de semana tem um duelo, né, contra o Bahia. Mas falando do jogo de ontem, será que a gente morre do coração? Porque eu acho que não morre não. Então, ataque cardíaco, morre também não. O Abel é nível hard de sofrimento que a gente vai ter aí, né, nos jogos. 27 minutos, fechando o time. Ai, Jesus! Mas graças a Deus a gente se portou bem. Fábio deu um susto em nós ontem. Mas, em meio a essa tragédia que foi o Campeonato Brasileiro pra gente, né, esse ano, não poder falar que foi a tragédia completa, porque a gente fez o dever de casa, né? Deu pau nas frangas. Mas, acho que a resposta tá aí, né, pra solução do Cruzeiro em 2020. Base. Não tem outra coisa pra fazer, né, o... Kaká, Fabrício Bruno, o Ederson, Ederson, monstro. O Cruzeiro jogou a outro nível, né, com o Ederson no meio. E o gol do moleque, só. O gol do moleque é de quem conhece. Se fosse uns pés de cachorro, que tem que dominar, ajeitar o corpo e tal, do jeito que a bola rolou, o Ederson chapou na gaveta. Então, é gol de gente que sabe o que faz com a bola, né? Então, vamos torcer. Vamos acompanhar o desenrolar do ano. E olha, olha que as frangas tão chegando, hein? Uma ao Z4. A gente conseguiu uma sequência boa e agora maior um pouquinho. Quem sabe a gente empurra essas meninas de rosa pra zona agora, hein? O calo atletico tem jogos difíceis. Vamos ver o que que acontece. Então, tem que manter pegado, tem que manter ligado. E coisas boas, tem que vir. Depois de só sofrimento. Deus abençoe todo mundo. Uma ótima sexta. E que final de semana tenha mais uma vitória pra gente. Um abraço. E aí E aí E aí